E cara, é que é? Pode. Meu deus, tô muito cego. Eita porra, eita porra. Atrás que eu... Mano, dá isso aí que eu falo atrás que eu... Morre, 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 morre. Aí o cara me manda até assim, você é mod? Ah, velho, for... Tem muito noob, cara, meu deus. Legal, eu caí do servidor. Eu sou muito noob, 5 contra 1 é legal, né? Então tá legal, né? Tem um mago, incendiário e marqueiro. Eu tô aqui. Não, eu matava tudo. Eu gravava tudo, que eu sei noob, que é. Aham, tá bom. O incendiário não mata tudo, ó. O que é o incendiário não mata ninguém? Noob? Coloca porra. Muito frio, cara, muito frio. Tem alguém bugado ali, velho. Não, velho, tá bosta. O incendiário não mata ninguém, né? A toa que eu sou pelo menos o 50 do CTF. Quase que ninguém chega lá, né? Mas beleza. Eu sou o 12. Tô subindo aqui, ó. E aí, ó. Quero ver se vai ter. Eu sou um dos últimos e tô bem feliz. Vem aqui, ó. Eu sou o 12. E aí? Quem tem uma regra assim, ó. Depende. Eu quero me tirar de lá, sabe que eu sou staff. Cara, mas eu já tava lá, velho. Antes de virar mod, eu posso subir, porra. Já tava lá antes de virar mod, porra. Sabe que rank eu tô? Eu só não capturo mais agora. Ai, 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 ai. Ah, achei que cê tá já, tá vacilão. Agora cê vem aqui, ó. Eita. Cê fode. Eu tô no rank... Cê vem aqui, ó. Cê vem, velho. Cê racineram. Ah, cê vai tentar, cara. Não adianta cê fugir de mim, cara. Não adianta cê fugir de mim, cara. Não adianta cê fugir de mim. Legal. Não. Eu não. Se eu matar quando ela me foca, aí não é muito bom pra focar, não. Agora eu disse que o Torinovice quer ficar me matando porque eu mato ele quando ele pega a bandeira, velho. Matei. Se fode. Eita. Tô no rank knock de onde? Qual que é o rank de vocês aí? Qual que é o rank de vocês? O meu é o 15. Como assim, velho? Eu sou o 3, cara. Eu sou o 15. Eu sou o 15. Duvido, velho. Eu sou o 12. Como é que cê é o rank 15, cara? Ah, vamos jogar agora, é 15. Eu sou 12 ou 13? Eu sou 12. Ah, tem jogado há um ano que eu tô no 70 e pouco. Cara, eu fiz 100 capturas em 2 dias, cara. Eu nunca fui capturar, sempre de kill. Eu era de capturar porque eu queria ser da página zero. Eu fiz 100 capturas em 2 dias. Eu jogo quando era 1.5 ainda. Eu comecei a jogar quando era 1.5. Quando era 1.5. Vamos jogar aqui. O que era cheio? Cara, era 1.5. Cara, era 1.5. Era 1.5. Eu lotava. Poderia conseguir conectar. Para de militar, velho. Não dava. Deve ser tudo lotado. Mano, o leque senta dentro do leitão da redstone pra não ficar visível, velho. Do deus, velho. Eu vou. Laga mais ainda aqueles mapas ali do lado. Eu tô lagadão, não sei de nada. Eu tô rodando a 9 FPS. Vai cair a qualquer hora. Aqui também. Mano, olha essa. Nossa, meu Deus. Valeu de chorar, Vitor. Mano, eu vou virar aqui só pra ser cuzão também, velho. Onde fica a bandeira nesse mapa? Eu esqueci. Você já é cuzão. Reto, cara. Todos os mapas e bandeira é reto. É no outro barco. É no outro barco. Por quê? É, tipo, o barco de vocês é só uma bandeira e o barco... Vai, 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 vai. Vai, cara. Vai, me acertei. Me acertei, cara. Ai, travou. Velho. Me foca mais, cara. Me ama menos. Eu tô pescoço x, tio. Cara, me ama muito, cara. Eu vou roubar a bandeira. 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 O do lado é do cara azul. Legal. Mano, esse mapa eu vou ter, né, moral. Porque eu não sei nem onde tem a porra da... A porra da bandeira. Não, não, é só o que. Vai acertar a trofou. Ó, meu amor. Agora vai ser roubar a bandeira. Ó, mano. Vem que, vem. Morro, o cara é em monte, velho. Caralho. Vem que, velho. Passei pelo 0-0, Vitor. Morra, levei pra caramba. Ô, Vitor, peça pra alguma coisa. Aquele Spectre é em busca, vacilão. Hum? Matei. Aquele cara ali é hacker, ó. É. Spec... Espera aí, vai matar um. Specman. 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 Se eu escrever com S, você vai achar um doido, uma criança. Roubei! O moleque bata de costa, mano. Vou morrer pro Vitor. Vacilão, velho. Morri. Olha o Nick e o time dele. Fala de novo que passou uma moto aqui na minha rua. Ah, velho. Specman. Spec, alguma coisa. Tem quatro no nome até, velho. É com E? Vitor, não fica na bandeira, cara. É, acho com E, Spec, alguma coisa. Edson. É o Crecman. Cara, o moleque nem coloca o nome, velho. Nem coloca o nome de câncer, assim, velho. Só pra fuder com o nome. Nossa, velho. Na moral, esse Torinovich, ele muda de time porque ele não consegue capturar, velho. Cara, ele muda de time porque ele não consegue capturar, velho. Olha isso. Quem faz isso, velho? Ele, tipo, traumatizado. Ele é focado em capturar, capturar, capturar. Eu sei, velho. Ele pegou em um mês o que um monte de gente pegou um ano, velho. É maluco, velho. Já tá na página 1. Não tem nem graça jogar pra capturar, velho. Tem sim, velho. Tem sim, velho. Não pode fazer nada se ninguém mata o cara. Quem capturou em um mês o que capturar em um ano? Ah, por isso que eu tô lá. Legal, caindo fora do mapa. Tô jogando Xtreme aqui, ó. Tô jogando Xtreme, quero lagar. Não quero lagar. Eu também tô Xtreme. Vai que eu roubar a bandeira de novo. Vai que eu roubar a bandeira de novo. Vai que eu roubar a bandeira de novo. E meu PC é lixo. Marcar um ponto, vai se ferrar, caramba. Tô levando hit de um carinha que eu não sei o morro. Vou entrar pelo segundo, velho. Essa bosta também. Fala a porra do Nick dele direito, velho. Mas se... Ah, caramba! Espec, espec, espec. Um i? Espec tem até... Tem até a... Tem até quatro no nome dele. Espec é uma coisa. Mas começa com... Ah, tá. Com S. Espec. 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 O Nitro me falou que esse cara tava diante de KNOCK, mas ele não tava, não. Não, ele é muito bom com isso. Ele tá batendo de costa, velho, caralho. Eu também acho que ele é hack. Ele tá no azul. Ele tá no azul. Vaza daqui, vaza. Como que tá o nome dele? Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, não. É, então, velho. Ah, não, ele não me mata. Ele tava batendo de costa, velho. Que ódio assim, mano. Eita, como que é o nome dele? Eu tô no time azul, fala o nome dele. Espec, filha da puta. Pacemar. Espec. É, sei lá. Espec. Espec. Moleque, não sabe nem colocar o nome direito dele, eu vou ter que saber, vou ter que acertar, caralho. Espec. 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 Não mudou de skin ainda, velho. Se você achar o quatro no nome dele, é porque, o quatro mesmo pessoa tá oá e o três é seventh-less-less. Ela pode ter mudado, né? turnedito Minecraft. Eu também acho que ele é hack, mas eu tenho que ter prova, cara. vai defender a bandeira aqui ó não eu tô eu tô sendo um cuzão aqui eu disse que é um assassino aqui me batendo não tem muito go down dos soldados me estranho com o soldado ainda padrão é uma classe boa cara entrar com duas contas no ladrão tu pode pegar tipo arqueiro daí tu pega e rouba armadura quando essa aqui você não pode fazer bloco hit com o soldado que serve um ano eu sou muito gozado acabou o gelo acabou o gelo pula a moleque bebe 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 também eu vei se me pegue também vai avaliar esse leque velho era ninja fui seus coelhinho e ele roubar a bandeira desse cara na moral peraí aqui é um bracio vamos roubar eita porra aqui tá no meu time ele é em cima aqui passe meu filho da mãe eu já disse que oxe o cara sou eu assassino acabou perdemos que cheiríssimo ele aqui mano 10 barra 10 aqui ódio 4 barra 4 olha eu 0 barra 3 não curto esse mapa vai não mapa bom que eu gosto até agora eu gosto aquele mapa com que mesmo eu mudar de de rolo e do ponto 7.5 e do ponto 7.4 eu acho que tem um bala voltar não vai voltar não volta cara quando 5 era foda era mano não é mais bem que você falou falou certo era quem me baniu por causa da minha skin mano um cara tipo ele ele compra o minecraft original aí ele coloca o nome obsceno coitado do cara vai ser banido em todos os servers o que ele fez um cara colocou mas eu acho que o cara não é tão bom né de gastar 90 pau no nome desse é que ele foi banido é que ele foi banido lá no minecraft games não vou falar o nome porque é muito obsceno o nome tem um cara que foi banido mas ele era pirata só o vacilão como é que é pra pirata lá no island não mano tô falando então respondi o samuca respondi o samuca minecraft games é só pro original entendi cara eu sei cara mas esse original não é pra banir ele comprou ele comprou ele comprou mas qual que é que que nós tem a ver o cara ter comprado um nome obsceno que nós tem a ver com isso se fode ele sei lá velho quem que jogar dinheiro quem que jogar dinheiro em fora foi ele não fui eu não tô nem aí tem certeza azul eu sou do vermelho vermelho eita porra eu gosto de jogar mais no azul é velho não vou pegar bandeira não tá lagado tá lagado lagado pra caralho meu deus eita porra tá muito lagado tá muito lagado o mapa sempre lagado eita porra tá muito lagado tá muito lagado meu mind tá rodando 10 fps não não é questão disso é lag de jogo sei lá é lag do internet é estranho sei lá não é o seu jogo é internet tá todo mundo teleportando é lag de frente travar é lag de pc é lag de pc aí esse cara tá aqui o hack o spack tá aqui tá aqui tô treinando tô vendo espace mano foda se eu falo do que eu quiser tem diário filho da mãe que é o quem é o que é o tem algum chamado que é o eu que fode velho esse cara tá de embote meu deus iz iz tudo iz eu tô a 1 milhão de blocos morre 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 e o cara me acerta olha olha que desgraça velho ele tá lagado problemzita mas também esse spack aqui ele mata mas morre toda hora também toda hora que eu tô respawnando ele tá respawnando também junto comigo user joined your channel e eu vou o link uma tocarem a cabeça aérea a cabeça ae 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 com isso não é. É o N3 Games! Eu nem quis achar uma laranja aqui! Mas tá de boa não. Fiz a chacina, matei 7! Eu não queria vindo aqui, eu, eu tenho medo de ficar. Eu quero que você me matar de coisa. Galera. Eita cara de carqueiro! Boa, moleque, boa, moleque! Boa, time bom, time bom, muito bom, na moral, vamos ganhar esse aqui, ó. Não, eu queria acabar a gente daqui, socorro, meu Deus. Ah, não, abri o inventário, abri o inventário, eu abri o inventário, não sei que eu fui abrir o inventário. Ah, abri o inventário. Ah, não, 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 sem jari, sem jari, sem jari, sem jari, sem jari, cara, que que eu faço que eu abri o inventário, velho, eu tenho um problema. Matei um, matei outro. Quem é esse Spee 4? Meu Deus, velho, eu jogo muito. É, hack, é, hack, é, hack, é, hack, é, hack, é, hack, ele tá matando todo mundo, velho. Ele é anti-knoque, ele é anti-knoque, ele é anti-knoque, ele é anti-knoque. Quase, cara, me tô de costa. O Spee 4, cara, aquele cara que eu tô falando meia hora pra você. Ele tá matando todo mundo, velho, não, meia hora que nós tamo te falando, cara, é hack, senão tá me ouvindo, caralho. Ah, ele morreu, eu tava batendo nele, não tava nada, velho. Ele tá no meu time? Cara, eu achei um lugar muito bom pra matar nenhum. Ele tá vazio, Lucas. Tô procurando ele já, cara. Mas quer que eu gravo? Eu gravo, velho. Eu gravo, mas é anti-knoque, tem que banir, porra. Se quer roubando agora, deixa. O que é o do caramba? O que é o do caramba? É dele, velho. Esse, puta, matei. O Vita. Procurando. Eu sei o lugar de um mapa que tu faz... Não rouba a bandeira dessa. Tu faz o que, cara? Atacadinha rápida, tô caramba. Começa, ping, ping, ping. Ah, matei mais um. Tô procurando. Olha aí, ó, ele tá fazendo spawn kill também. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, ele morreu. Vem aqui também. Não, velho, tô vendo. O que que tá batido, velho? O cara não tá piscando. Ele tá ligando cedo. Não, cara. É legal, cara, tá digno. Mano, não tem anti-hack, velho. Um hack ou raça. Eita porra! Ele desligou, cara. Esse aqui é o tá de hack. Ele tá ligando cedo, mano. O que é o tá de hack? O que é o tá de hack? O que é o tá de hack? Tá me tirando que eu tô de hack, né, cara? E eu tô de hack, ó. Tá certinho cê, hein? Tá certinho. O que é o tá de hack? Ele bate de costas, velho. Vem só lá pra cabeça, não. É tudo... Ai, caralho. Eita porra! Morre, cara. Vai, easy, easy, easy. Sai daqui, easy, easy, easy. Passa não. Não tem um mapa super plana aqui, não? Ah, não fui eu, velho. Oh, era. Não fui eu que matei, vai se cede. Como é que deu hit skill quando eu ia dar? Olha, velho. Oh, não. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Que é o prazer! É, por lá é bom, cara. User em seu chanel, timed out. E morreu? E morreu, né. Nem tava te vendo, vassilão. E morreu. E morreu. E dropou. E morreu. E morreu. Caralho. Easy! Eita porra! Porque eu sei nem que eu vou dele. O Nito também já me falou que ele tava de assignói. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! que é o pé que eu tenho uma pólvora na minha cabeça e se enviar essa vida louca porque você deixa cabeça quente que merda esquece o ato eu não falo que a gente vai ver eu não falo falei nada cara tem muitos fãs aqui no tern ee ee Brasil brux